Música Estamos oferecendo mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a Secretária de Gestão de Pessoas e Tecnologia da Informação, Aline Kemmel. Aline, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada. Aline, Andradas realizou o processo seletivo e o concurso público. O processo seletivo foi realizado primeiro e recentemente agora o concurso público. Como foi para a administração realizar processo seletivo e concurso público? O primeiro foi um desafio para a gente porque foi a primeira vez na cidade de Andradas que foi realizado um processo seletivo. E foi muito tranquilo, tivemos um bom índice de aprovação agora no concurso público, tudo ocorreu tranquilamente, não tivemos nenhuma ocorrência. Por que realizar um processo seletivo? Essa é a pergunta que muitas pessoas se fazem. A diferença entre o concurso público e o processo seletivo é que o processo seletivo são para cargos temporários. É onde já existe um funcionário efetivo naquela vaga que por algum motivo ele se ausentou do cargo dele. Pode ser para ocupar um cargo de confiança ou ele pode tirar uma licença por motivo particular sem remuneração ou por motivo de saúde. Aí nesse período, nos casos que é preciso ter uma pessoa ali naquela vaga, por um curto prazo de tempo, a gente não pode colocar uma outra pessoa efetiva, porque a pessoa vai voltar para o lugar dela de origem, então a gente faz um contrato temporário. Então, para isso existe o processo seletivo. Já o concurso público são para vagas efetivas, que ele vai entrar, vai ocupar e aquele cargo vai ser dele. No caso do processo seletivo, todos os contratados vão ser mandados embora? Sim. Isso já foi avisado desde novembro do ano passado. A gente fez uma reunião com todos os contratados, já avisando que seria feito o processo seletivo e que saindo resultado, os aprovados do processo seletivo tomariam os lugares dos contratados que não haviam participado do processo. Hoje, como está esse processo? Essas pessoas já foram mandadas embora? Essas pessoas continuam trabalhando? Quem passou no processo seletivo ainda não foi contratado? O processo seletivo já foi homologado e as pessoas já estão sendo chamadas. O pessoal da educação foram os primeiros a serem chamados por conta do início das aulas e as outras contratações já estão em andamento. No caso, alguma dessas vagas que foi realizado o processo seletivo, ela não foi preenchida? A pessoa não passou, não teve candidato? Sim. A gente teve poucos casos desses, foi só no cargo de recepcionista e no de terapeuta ocupacional, que faltou uma pessoa. Aí, nesse caso, a gente continua com a pessoa contratada até realizar o próximo processo seletivo. No concurso público foi divulgado recentemente o resultado. Essas pessoas já vão ser contratadas nesse ano de 2014? Sim. Foi divulgada a lista na semana passada. Ainda tem o prazo para a classificação final, após sair o deferimento ou indeferimento dos recursos. A homologação vai ser a partir do dia 6 e a gente pretende chamar todos os aprovados até o final do mês de abril. No concurso público, teve também essa questão de cargos que não houve assim aquela procura? Principalmente na área médica. Então, não há interesse dos profissionais da área médica em emprestar concurso e serem funcionários públicos. O que fazer num caso desse? Sendo um setor de saúde, um setor muito cobrado pela população e que há essa necessidade de um profissional estar presente? A gente continua com o pessoal contratado até tentar fazer um outro concurso com que a gente consiga efetivar esses profissionais. No caso, vocês fizeram um concurso para alguns cargos. Tem validade de dois anos? É prorrogado? Pode ter outro concurso para outros cargos futuramente? Pode. A gente fez esse concurso com validade de dois anos. Ele pode ser prorrogado por mais dois anos. E os cargos que, de agora para frente, que houver exoneração das pessoas do cargo, aposentadorias ou aumento do quadro, aí terá que ser feito por outro concurso público, se não houver lista de remanescentes. Se há lista de remanescentes, a gente não pode fazer outro concurso até que ela se esgote. Mas você pode fazer outro concurso para outros cargos? Outros cargos eu posso. A gente pode fazer. Vocês avaliam como positivo esse concurso? Sim, avaliam isso muito positivo. A quantidade de inscrição superou as nossas expectativas. O índice de pessoal ausente foi abaixo do que a gente vê em outros concursos. Tivemos 76% de aprovação no concurso público. É uma quantidade de aprovação muito alta. Ausentes foram 12%? Foram 12%. E de reprovados, 24%? 24% de reprovados. De reprovação. É muito baixo. Isso? No concurso público? No concurso público. Já no processo seletivo? No processo seletivo a gente teve uma taxa mais alta de reprovação do que o concurso. Acho que o pessoal estudou um pouco mais. Pegou para estudar também pelo que já tinha caído no processo seletivo. Então acho que 44% de reprovados no processo seletivo. Isso. Que é um número bem alto. É um número médio. Não é tão alto. Está certo, Aline. Agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Conversamos hoje no TV Atende com a Secretária de Direção de Pessoas e Tecnologia da Informação, Aline Kêmio. Tchau.